Juninho Missionário de Abarreta você está com Trampos prontos para lançar ou no momento está só com podcast a live então Juninho eu tenho ali mano quase 20 músicas pré-finalizadas né do disco guetofobia né e eu tô nesse corre aqui agora mano eu não tô encontrando tempo necessário para poder finalizar sacou esse disco aí tem participação do Jonathan Lastro tem participação da Ediadane participação da Bela Dona tá ligado mano tem um som ali com facção sacou com Dundum velho tem várias várias pauladas mano só que no momento certo tá ligado mano é eu vou voltar sacou para finalizar ele beleza tá ligado beleza